Tá cansado de ficar tomando algumas strings do King e não saber o que fazer? Então vem comigo que eu vou ensinar algumas das strings que o pessoal gosta de usar e como sair delas. Fala aí pessoal, vem em volta mais um vídeo e hoje... Uma dica de King aqui pra vocês, vocês pedem muito dica de contra King? Então eu resolvi trazer uma, não é uma dica muito difícil de você descobrir sozinho, mas... Eu achei que seria interessante trazer aqui no canal, porque como eu falei, muita gente pede a dica de King. E são golpes que geralmente Kings usam bastante, então se eu vejo muito Kings usando é porque ele deve funcionar frequentemente. Então vamos começar aqui com uma string um pouco chata, porque era um pouco mais chata de lidar ali, mas não era mais difícil. Que é o string do Back1, o Back1, 2 aqui, vocês podem ver, é menos 13. Então dá pra você punir tranquilamente, ó. Bom, bom. Bom, bom, etc. E você pode abaixar também e punir. Não da Jail. Então você pode abaixar. Eu não recomendo 100% do tempo você tentar abaixar, apesar de não ser tão difícil. Por quê? Porque ele tem uma variação mid. Dá pra você fazer um fuzzy guard se você quiser, mas não é necessário, como vocês viram, o bagulho é punível de qualquer forma. Então você pode ficar de pé sempre. Se você ver que o oponente gosta de usar muito, principalmente Low Ranks, a pessoa vai usar bastante vezes, aí você começa a tentar abaixar aqui. Mas não é necessário, como vocês viram, porque é punível, então dá pra você punir aqui. Um block. Não dá pra dar side step, tá? Ó, muito rápido. Você sempre vai levar. E o problema do Back1 é que o Back1 é Launcher, né? É que não dá Launcher Safe, mas só o Back1 é Launcher. E aí a variação dele é essa daqui, ó. Que ele se joga aqui. Então vocês podem ver que dá pra fazer um fuzzy guard, ó. Levantar, abaixar e levantar. Mas não é necessário. Ele fica menos 10, então se você acha um golpe que bate aqui no chão, você vai conseguir acertar ele rapidinho. Tem que ser bem rápido, tá? Porque tem um block stand muito grande. Mas ele se, tipo, é safe, né? Porque menos 10, mas o cara se joga no chão. Então você não tem um golpe de 10 frente que pega no chão. Mas ele meio que tá a merceira ali. Se você tem um golpe que pega no chão bem rápido, ele vai tentar levantar ou ele vai tomar, de qualquer forma. Beleza? O outro golpe que muita gente usa é o próprio, esse golpe aqui, que ele é menos 4. É muito comum usar e dar um duck jab depois. Como vocês podem ver, ele é mid-high. Então, também, você pode pegar e abaixar e punir. É o mais ideal. Boom. Ah, tá? Com lounge 13. Não tem lounge rápido? Bom, vocês viram que eu fiz a punir com 16 aqui, ó. Boom, ó. Punição 19. Dá pra punir. Então o hopkick vai entrar. Então é tranquilo, ó. Ó. Será que foi? Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ó lá, consegui. Então, dá pra punir bem gostoso. E esse é um golpe que usam muito, 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 até level alto. É um pouco mais difícil de punir no level alto, porque eles ficam fazendo tipo assim. De vez em quando eles tacam. Só que se você estiver bem preparado, você consegue se livrar, beleza? Então, e level baixo vão usar, porque, mano, esse golpe é muito bom quando você acerta, como vocês viram. Ele faz... Ele abriu para vários setups e tal, ó. Como é que faz o... Como é que faz o people's elbow mesmo? Aqui, beleza. Eles fazem tipo pra dar um people's elbow. Bum, ó. Bum, aí você levanta, bum, bum, essas paradas assim. Dá pra dar um mini combo. É um pouco chato, mas dá pra dar um mini combo. Então, enfim. Essa é uma string bem chata. Outro string que o pessoal usa bastante, principalmente depois pra tentar pegar o pick-up do Capital Punishment, é essa daqui, ó. Que é dar um low e um high. Ela funciona praticamente igual a Nina, que eu já fiz a dica aqui no canal. Você pega e abaixa. É tranquiloço. Então, você não precisa se preocupar com o 50-50 que ele tem depois. Que é com isso aqui e isso aqui. Opa. Ah, essa aqui. Por quê? Porque você vai simplesmente pegar... Ó, o último hit é punível, tá? Menos 15, ó. Nem sabia que era tanto. Se você consegue conseguir dar elétrico. Vou tentar. Aí foi. Enfim. Então, você não precisa se preocupar com que você abaixa o segundo. Não importa se você toma o low ou não, ó. É até melhor se ele fizer o resto que dar counter, né? E como ele pula ali no último, talvez você não saiba combar direitinho. Tá vendo? Porque vai dar um juggle. Então, você pode tentar punir com alguma coisa mais rápida. Pra pegar ele no float ali, por exemplo. Mas se ele só fizer os dos primeiros hits, é GG. Ó. Ou uma punição bem rápida ali, ó. Dá pra se pegar ele no chão também. Beleza? Então, não precisa se preocupar. Dá pra punir com o launcher ali, ó. Vamos agora. Eu descobri pelo menos. E o outro golpe que tem é o... Esse aqui. Esse aqui é um pouco clássico de King. Que eles ficam dando um. Você pode ver que é menos 10. Então, é só você pôr ele com 10 frames. Se ele fizer isso aqui, ele entregou a passar o que você pôr ele. 10 frames. Pum, pum, pum. Parece safe, mas não é mais se você não colocar no lab pra ver. E parece tão safe. É tão pouco punível que você não vai achar uma... Um porquê colocar no lab. A não ser que spamem muito. E como é punível, as pessoas não vão spamar muito. Mas por que que é punível? É uma boa lore aí pra esse golpe. Porque ele era safe no Tekken City Vanilla, né. Nas primeiras versões do Tekken 7. E tinha um cara, um jogador de King muito conhecido. E ele jogava muito e ficava spamando isso daqui. Porque era safe, 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 safe. E aí nerfaram. Deixaram menos 10. Aí na versão do console já veio menos 10. Uma outra coisa que eu pensei enquanto eu estava gravando esse vídeo. Que é esse momento aqui que eu estou gravando. É este, o Frankensteiner. Provavelmente muita gente não sabe como punir, defender isso aqui e punir, né. No caso, se eu quero fazer isso aqui, você pode ver que é mid. Mas ele me agarra. É um grab. Então você tem que abaixar. Defendi, beleza? Aí está na vantagem. Aí você põe no chão. Tá vendo? Porque é um special mid com grab. Se ele estiver bem perto, ele vai te agarrar. É um pouco difícil, né. Porque você tem que acostumar com a animação. Mas é assim que você defende. Bom. Mas é reagível, como vocês estão vendo. Vou ver 30 frames, né. Mas é isso, pessoal. Essa foi... Foram... Opa. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está pedindo dicas de quem, foi o que eu consegui pensar aqui. Qualquer sugestão de dicas, deixe nos comentários. E eu já comecei a preparar o vídeo tutorial do Casui. É muito importante que vocês vejam. Aliás, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu bastante. Principalmente nessa segunda aqui. Temos 10 inscritos num dia só. E... Chegamos aos 2 mil inscritos. Então, muito obrigado. É nóis. E agora vamos para os 5 mil. Valeu, pessoal. Até a próxima. Música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto